Você já imaginou ter o poder de controlar a mente de um computador através das suas palavras? Neste vídeo, você será guiado através de um passo a passo épico, no qual desvendaremos os segredos, exploraremos os truques e revelaremos as estratégias para dominar o poderoso chat GPT. Se você está pronto para assumir o controle e liberar o potencial inexplorado ainda, continue conosco enquanto mergulharemos a fundo no chat GPT. Você já tentou usar o chat GPT, mas teve a sensação de que a resposta não foi boa, que o texto ficou vago ou simplesmente parecia que o chat GPT não sabia nada sobre aquilo? Isso acontece devido ao formato das perguntas que estamos fazendo. Sendo assim, eu perguntei ao próprio chat GPT como fazer para obter as melhores respostas e ele me deu quatro truques que eu quase não acreditei. E ainda me perguntei, como nunca pensei nisso? O primeiro truque que o chat GPT me deu foi comandos claros. Vamos começar com um exemplo. Observe essa pergunta mal formulada. Como a tecnologia influencia nossa vida? A resposta é genérica e pouco relevante. Ou seja, comandos vagos geram respostas imprecisas. Mas não se preocupe, há uma maneira melhor e esta é a chave. Formule perguntas e instruções de forma direta e detalhada. Veja como funciona isso na prática. Quando você pergunta quais são os benefícios da tecnologia na educação primária ou como a inteligência artificial está impactando na medicina, você pode ver respostas mais detalhadas e informativas para cada pergunta. Então lembre-se, comandos claros são o segredo. Quanto mais você se expressar com precisão, mais respostas valiosas você obterá. Segundo truque que o chat GPT me deu, divida em etapas. Uma pergunta muito longa resulta em uma resposta que pode passar muito longe do que você realmente estava procurando. Se você fizer a seguinte pergunta, como a inteligência artificial está transformando a indústria automobilística e quais são os principais benefícios para a segurança dos veículos? Perceba que são duas perguntas em uma só. E a resposta para a inteligência artificial vai se tornar mais confusa. Então aqui está o truque, divida a pergunta em perguntas menores, explorando cada uma separadamente. E como você pode ver, ao abordar cada pergunta individualmente, o chat GPT produz uma resposta mais precisa. Dividir perguntas complexas ajuda o chat GPT a te dar uma resposta mais direcionada, maximizando a compreensão e a utilidade nas informações. Terceiro truque que o chat GPT me deu, o contexto. Se você fizer uma pergunta genérica como, fale-me sobre tecnologia, isso pode te levar a respostas que não tocam nos pontos cruciais do que você tem por objetivo. A resposta, mais uma vez, vai ser genérica e bem pouco relevante. E aqui está a grande sacada. Você precisa fornecer um contexto inicial para o chat GPT. Isso vai guiar e preparar, entre aspas, o terreno para respostas mais profundas e mais detalhadas. Ao fazer uma pergunta com contexto, como por exemplo, Quais são as últimas tendências em tecnologia na área da medicina? O chat GPT vai mergulhar diretamente no assunto por causa do contexto. Perceba que a resposta vai ser mais precisa. O contexto é a mágica por trás das respostas mais direcionadas. O chat GPT vai se ajustar e vai conseguir te entregar informações mais valiosas. Quarto truque que o chat GPT me deu, instruções de estilo. Considere a seguinte pergunta, qual é a importância da arte? O chat GPT vai te dar uma resposta bem simples e direta, no formato que ele achar apropriado. Com isso, mais uma vez, a resposta pode ser genérica e irrelevante para a sua intenção. E agora, mais uma vez, outra mágica. Personalize as suas respostas. Diga para o chat GPT o tom que você quer receber. Sendo ele poético, formal, casual, dinâmico, engraçado. Perceba que, de acordo com o direcionamento, o chat GPT vai alterar a forma como ele vai te devolver esse texto. Observe a transformação ocorrida. A personalização é a chave que vai te devolver respostas melhores com o chat GPT. Seja o diretor do estilo de escrita que você quer que o chat GPT te devolva. Ao longo dessa jornada, você descobriu um tesouro de estratégias e técnicas para extrair o que tem de melhor do chat GPT. Comandos claros, divisão em etapas, contexto adequado e instruções de estilo. São ferramentas que podem transformar as suas interações com a inteligência artificial e com o chat GPT. Agora é a sua vez. Coloque em prática essas estratégias e observe como as suas interações vão ser muito melhores. Você vai ter um aproveitamento muito, muito, muito melhor. Lembre-se que você é o mestre e você é que dá o direcionamento para a forma como a inteligência artificial vai te responder. Quanto mais você investir em comandos claros, perguntas divididas, instruir no estilo que ele tem que te responder, melhor serão as respostas que o chat GPT vai te fornecer. Se você gosta de vídeos como esse, não curta e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Eu espero você no próximo vídeo.